Olá, muito bem-vindos a nossa playlist aqui zoológico amigo que inclui também criadores do nosso Brasil, do mundo inteiro, você sabe que essa paixão por animais e além de saber que quem cria está ajudando na conservação, porque quando a gente cria um animal, a gente ajuda a tirar esses animais da extinção, combate ao tráfico, etc. Então já vai deixando um like, verifica se está inscrito, nós estamos no Rio de Janeiro e hoje eu vou mostrar dois bichos muito top para vocês, são poucos criadores no Brasil que criam essas duas aves que eu vou mostrar. Lembrando que esse é um conteúdo oferecido por Selecta, o que tem de melhor para a alimentação da sua ave, seja psittacídeo, seja parceiriforme, seja o que for. E claro, qualquer informação que você queira sobre aves, também sobre psittacídeos, parceiriformes, você vai encontrar onde? Pede no site da Tucana, certo? Lá é bom, tem as melhores. Eu estou aqui no Parrot's Place, estou com o Carlos Herédia, graças meu companheiro carioco em me receber na sua casa. Que lugar top que você vive aqui, no meio dos bichos. nosso. Minha casa tem que ser o quintal da sua. Ah, que delícia, cara. Bom, eu na verdade já estava me comunicando com você, através até do próprio grupo da Brasim, a gente vai estreitando os laços entre criadores, entre divulgadores, como é o meu caso, a gente precisa se unir cada vez mais com essa questão hoje, porque tem muita confusão das pessoas que veem a criação como algo negativo, quando a criação é uma ferramenta importantíssima para a gente ajudar animais a saírem da lista de extinção, porque mesmo que não houver a criação regulamentada, o comércio de animais vai continuar. Não tem jeito, cara. Isso é parte do ser humano? Isso é cultural, é histórico. Não tem como ser diferente. E aqui tem uma ferramenta, tudo legalizado, todos os seus bichos são muito bem cuidados. Aliás, o criador, se não cuidar bem da criação, ele não cria. Pô, é uma imbecilidade você gastar uma fortuna em cima de manutenção do bicho para judiar dele. Claro. Hoje nós vamos conhecer duas aves, uma africana e outra que vive originalmente no Pacífico, a pombagora, que vive no Pacífico e o famoso gros coroado. A primeira coisa que eu quero observar, eu andei pelo criador inteiro, é o capricho nos recintos. O recinto dos parceliformes. Eu tenho uma incomodação pessoal e sei que é pessoal minha, porque às vezes a gente se incomoda com certas coisas que são para os nossos olhos, mas para o animal não faz a menina diferença. Você hoje tem aqui um monte de bromélias aqui dentro, se você tivesse, são bromélias verdadeiras, se você colocasse qualquer outra coisa aqui para, sei lá, artificial, a ave não tem a mínima... Você faz para você, para os seus olhos, mas a gente sabe que para a ave não faz muita diferença. E ouvindo os parceliformes, um cuidado muito grande. Você, pelo jeito, é mais ou menos como eu. Aquele criador que gosta de... Você também faz para os seus olhos. Sim, com certeza. A questão do bem-estar animal é algo prioritário e que faça bem para você. Você quer olhar para um recinto, por exemplo, você não precisava de um recinto desse tamanho para esse gros. Não. Vamos falar a verdade? Não. Para criar. Não. Não precisava. Mas te faz bem proporcionar esse recinto para o grosor. Com certeza. Isso é uma das coisas que a gente tem que começar, senhores e senhoras criadores. Presta atenção no que eu estou falando. Isso é algo que a gente vai ter que se enquadrar. Não tem como. Não é uma questão... É uma questão que nós estamos atravessando tempos difíceis, onde quem julga, não tem qualquer qualidade técnica para julgar, está julgando com o coração. E não tem jeito. Você não vai conseguir, com argumentos técnicos, derrubar algo que vem... está acima, que é o coração. Especialmente... São pessoas que não têm capacidade técnica. Não têm. Mas eles vão estar julgando essa questão pelos olhos. Você pega um recinto como esse aqui, um cara que não entende nada vai falar, nossa, que bonito esse recinto. É verdade, não é? Com certeza. E tem que fazer, tem que fazer desse jeito. Esse é o futuro. Se a gente quer um futuro para a criação, a gente vai ter que se adequar em algumas situações. A gente vai ter que saber, para ter, vai ter que saber doar. O mundo é feito de trocas, de ceder um pouco para ganhar mais. E isso é uma das coisas que vai pegar. Acredita em mim. Isso para tudo. Para répteis, ábeis e tudo mais. O Grô-Coroado equivale ao Grô-Coroado africano. Tem mais de uma espécie. Esse é o Grô-Coroado cinzento. É um cara de savana. Isso quer dizer que é da área que fica abaixo das florestas africanas. Lá de Angola até a África do Sul. Ele é o equivalente à nossa Siriema. Tem o mesmo jeitão. É um bicho onívoro. É um bicho que pode se alimentar desde frutos até pode se alimentar de pequenos invertebrados, até mesmo serpentes. Com essas pernonas altas. Apesar de ser um bicho que gosta muito de ficar no chão, ele voa, voa muito bem. Normalmente você vai encontrar esses bichos assim, aos pares. O macho é o maior? Sim. O macho é o maior. Grô-Coroado por quê? Justamente por conta desse tufo que tem na cabeça. É uma ave belíssima. Bico muito forte. São animais que podem medir de uma envergadura. Quase chegam a dois metros de comprimento de uma ponta a outra a asa. Pouco menos. Essa espécie um pouco menor. Então deve chegar a um metro sessenta. Mais ou menos. De envergadura de uma ponta da asa a outra. Ô Carlos. Oi. São animais monogâmicos, né? Sim. Isso quer dizer que o macho e a fêmea, quando você forma um casal, é pro resto da vida. Exatamente. Isso é alguma dificuldade pra criar você? Porque a gente não tem muito... Tem o caso, por exemplo, de um macho rejeitar uma fêmea e uma fêmea rejeitar o macho? Não. Não conheço. Existe às vezes um indivíduo que pode ser um pouco mais agressivo, mas normalmente eles vão se dar bem desde que você faça aquela programação. Por exemplo, se tem um casal e de repente perde um macho ou perde uma fêmea, você não pode simplesmente inserir um. Você tem que fazer aquela fase de namoro pra que eles possam novamente... Isso faz de forma separada. De forma separada. Eles têm que se olhar. Isso. Porque senão você pode ter um... Eles são muito... Muito fiéis aos seus companheiros. Ele precisa quase que esquecer que ficou viúvo ou viúva pra que ele possa novamente se interessar pra uma outra. Os citaxídeos são assim também, né? Também. Esse cara aqui, aqui as pressões do ambiente, a única pressão que ele tá tendo é agora a gente aqui dentro. Ele não tem qualquer tipo de... Ele não tem qualquer tipo de pressão porque ele tá num ambiente absolutamente seguro. Você otimiza a criação desse animal, os ovos, né? Você multiplicou por cinco a reprodução desses caras por ano. Eu fico imaginando... Isso se aplicaria a todas as aves, né? Quer dizer, os citaxídeos nossos brasileiros hoje, com técnica de reprodução, você pode otimizar o número de filhotes. Com certeza. Com certeza. E eu penso, extrapolo isso na conservação, né? Como que você poderia ser um parceiro, o criador, do meio ambiente, dos órgãos de meio ambiente. Porque você tá com um casal seguro, reproduzindo e garantindo um banco genético de uma determinada espécie. Ixi, eu posso até abusar disso que você tá falando. Dizendo o seguinte, cada ave que eu vendo aqui, e não importa se é exótica ou nacional, no caso das nacionais, são quase 50 que deixam de serem capturadas e mortas. Porque o cara que é o traficante, o verdadeiro traficante, o que ele faz? Ele vai lá no mato, pega um bicho, tem que botar num lugar pequenininho, aí vem esse transporte, esse transporte é feito muitas vezes por via terrestre, em caminhão, então são cachos pequenos, quando eles chegam aqui, eles já sofrem, muitos morrem ali, depois eles vão pra áreas que ficam escondidas, porque isso é tráfico, e aí eles são mal alimentados, depois eles vão pras feiras, então toda vez que um criador, eu especificamente, mas um criador comercial, ele cria um filhote e ele vende um filhote, são 50 que deixam de morrer. É um filhote a menos que é tirado, não é, exatamente, por conta de toda essa operação desastrosa que é o tráfico. E é interessante dizer que muita gente hoje discute o fim dos criadores, né? Eu não entendo por que, só no Brasil isso, porque no mundo inteiro, todos os organismos de defesa hoje que estão ligados à questão da conservação, todos apontam a criação comercial como uma das soluções pra gente poder salvar determinadas espécies, pra combater o tráfico e salvar determinadas espécies à extinção. O que seria da Arara de Spix? Ah, que exemplo clássico e bonito, a gente adora. Se não fosse o criador comercial, tá extinta no Brasil? É extinta no Brasil um bicho que é endêmico do Brasil, vergonha. Essa ararinha que vocês estão vendo, que é a Sinopsis de Spix, só existia na Caatinga, foi extinta, ninguém reproduziu ela aqui, ninguém colocou em plano de reprodução, e hoje ela só existe na Arábia e na Alemanha, e nós tivemos que ir lá pedir, implorar, por favor, pra trazer esses bichos que foram traficados, a gente falou com o receptador, na pior hipótese, né? Pra poder trazer esses caras pra cá. Ah, então assim, não faz sentido nenhum. O tráfico vai continuar, mesmo se vocês acabarem com todos os criadores, as pessoas vão continuar a manter bichos ilegais. Pode escrever isso onde vocês quiserem, porque é o que acontece. Acontece, eu vi com répteis. Répteis a vida inteira, todo mundo tinha répteis, cara. Todo mundo. Agora com a legalização, você agora tem répteis legais. O cara tem orgulho de ter um réptil legal, cara. Mas antes ele tinha ilegal, cara. Quanta gente tinha répteis ilegais. Bom, agora a principal razão aqui foi só um passando aqui no Gro, pra esquentar a turbina, pra gente ficar mais à vontade, Carlão. Agora eu quero, a razão que me trouxe aqui, é uma das aves mais lindas que existe no planeta. É uma ave que existe somente na segunda maior linha do planeta, Nova Guiné. Vamos conhecer a pomba agora? Vamos. Fala, pessoal, o seguinte. Está rolando novamente esse ano o prêmio iBest, o melhor conteúdo da internet na categoria Meio Ambiente. Nós estamos concorrendo, hein, Teca? E aí, você acha que a gente merece seu voto? Então não deixe de votar, entra no site da iBest, entra na categoria Meio Ambiente e vota em Richard Ravinsen. Tamo junto. Obrigado pelo prestígio sempre. Tristata, frutória. Ela lá fica azul, esse aqui é roxo. E tem dimorfismo sexual e macho final? Não, já. Ah, são duas espécies diferentes. É, a espécie... O gênero mesmo. Isso, é o mesmo bicho. É como se fosse cavalo mangalar e um cavalo campurino. Ah, não, então o mesmo é... Tá. Mas só que são... Um é que é chata e a outra é vitória. Tá. Você pôs elas aqui juntas só pra gente olhar pra elas e olhar a diferença. Que é... Cara, a não ser um... Agora você me falou. Pra mim... Essa aqui é roxa. Ah, tá. Aquela lá é azul. Tá, tá, tá. Tá. Todas têm olho vermelho? Todas têm olho vermelho. E é curioso, hein? Essa aqui já era as boazinhas. A chipmackery, a diferença é que a príncia dela é o vermelho é mais em cima e a príncia é quase branca. A diferença é muito pouca, realmente, entre esses bichos. Você viu uma chipmackery? Ah, bonita essa aí, hein? Peitão, você viu? Essa aqui é outra espécie. E essa crista tá sempre ereta, isso? Certo. E a cauda tá sempre balançando. Ela não baixa a crista? Não. A cauda tá sempre triculando. Sempre balançando? Sempre balançando. Outra coisa. É um bicho essencialmente terrículo? É. Ele é de fundo de floresta, né? De vez em quando ele voa, porque ele faz o ninho em cima. Eles não fazem o ninho no chão. Mas é, faz o ninho numa área de meio de floresta. Mas eu diria pra você que 90% do dia ele tá no chão. Meu, eu tô falando de uma forma de 2 quilos de peso. É, tem quase 3 quilos. Quase 3 quilos. Esse cara aqui, pras pessoas que conhecem um pouco... Quem não conhece Lóris não vai saber nada do que estão falando. Quem conhece um pouco de Lóris vai dizer que é um arco-íris. Pois é. E pra quem conhece pra caramba Lóris vai entender que o que você tem na mão aqui é um animal único que não existe outro igual a esse no mundo. É isso? É uma mutação única? Isso. Eu acredito que seja a primeira mutação de Lóris ornátil no mundo. E isso aqui é um arlequim. Aqui. Ele é todo marcado. Onde ele deveria ser todo verde, ele é amarelo. Nas duas asas, ó. Outra coisa interessante é essa pintinha vermelha aqui, ó. Que é uma característica do Lóris arlequim. Aqui deveria ser azul. E de repente ficou vermelho. Tá, vamos então... Eu vou soltá-lo isso lá dentro do novo recinto. Isso é uma mutação genética. Isso aqui, ele pode, deve ser um gen recessivo e isso deve ir pra frente. É, obrigatoriamente tem que ser recessivo. Sim. Porque ele é um macho. Ah. Se fosse uma fêmea, eu poderia até ter dúvida que ele fosse sexo ligado. Mas ele é macho. Então não tem outra opção. Ele é recessivo. Ele é recessivo. E ele tem condições de passar no que a gente espera. É o que você espera. Porque o Criador é o eterno sofredor, né? Você já mandou lá pra fora? Porque aqui no Brasil tudo bem, é mais restrito, é menos gentil. Mandei, mandei, e os caras. Todo mundo queria saber de onde era, que nunca tinham visto. Isso na Holanda, França, Espanha, Bélgica e Portugal. A Holanda é o... Em Israel, a Holanda é o centro nervoso de mutações. Um deles, inclusive, me falou que tinha aparecido um ornatus, que é esse, Lóris, diluído. Mas que Arlequem não existia. Agora existe. Agora existe. E vamos agora estruturar isso. Esse conteúdo que vocês assistiram é oferecimento Selecta. O melhor alimento pra aves que você encontra hoje no mercado. É o que a gente usa aqui em casa. Se sua ave for um parceiro e forme, for um bico torto, não importa. Selecta vai suprir.